E agora vamos falar de moda, moda carioca, referência nacional, presente em Teresina, no Teresina Shopping. E eu convido vocês para acompanhar o coquetel de inauguração. Um abraço para a Aline Costa, parceira também do programa. E a loja está linda, como você verá. E agora vamos falar de moda, apresentamos para vocês a franquia Maria Filó, que é uma grife carioca. Chegou a Teresina, ao Teresina Shopping e a gente está aqui com a Aline, que vai falar um pouco para a gente de como chegou a essa marca. Uma marca que é a preferida hoje das mulheres, que é bastante divulgada através dos artistas e agora chega à cidade, né Aline? Pois é, a Maria Filó começou com tricô, já existe há mais de 15 anos no mercado, uma franquia carioca. E foi expandindo ao longo dos anos. A marca, a coleção está mais ampla, mas sem perder aquele DNA de antes. O romantismo, a mulher atual, jovem, com espírito jovem, que gosta de moda. E é isso aí. Veste para todos os estilos, né? Você, por exemplo, está usando a marca Lindamente Vestida. Como é trazer essa marca que você já conhecia, Aline, que era também cliente? Pois é, eu já era cliente, já viajava antes. E Teresina estava precisando de uma marca conceituada como essa. Além do segmento nosso, que é o vestuário, a marca vende também sapato, bolsa, acessórios, como esse colar. Você já sai preparada para a balada, para a festa, para qualquer momento? A mulher já sai produzida. Olha só, mulheres de atitude e estilo conhecem a Maria Filó como a Betina, que veio vestida com a marca para esse momento especial, que celebra a chegada da Maria Filó ao Piauí. Como é que você vê isso como consumidora, como cliente antenada? Eu já era consumidora da Maria Filó quando viajava, né? Sempre em São Paulo procurava porque é uma marca que trabalha a elegância da mulher. Ela trabalha também, ela é atemporal e clássica. E atende desde a mulher jovem para a senhora, jovem senhora. E eu acho que ela consegue brincar com vários estilos sem perder a marca mesmo. E dá para montar um guarda-roupa para várias situações aqui, não é, Betina? Várias, várias situações, desde trabalho, até a balada, até jantares de negócios, jantares românticos. A mulher moderna, contemporânea, sem perder o bom gosto e a classe, não é? Exatamente. E agora a Marília Costa, que também conhece a marca, vai falar um pouco para a gente de como é recebê-la nesse crescimento do Teresina Shopping, né? Chegando a Maria Filó junto com essas franquias super badaladas. É um produto, uma marca que você já conhece? Eu conheço bastante tempo, no Rio de Janeiro, antes mesmo da Aline ser adulta, né? Quer dizer, 97, mas assim, elas quase não... São 15 anos da marca. Então, assim, uma marca para todas as idades, inclusive para a minha, não é? Que... para mulheres de bom gosto. E eu acho que a Aline está muito contente, a gente também, por deixar as mulheres mais atraentes e mais bonitas, né? Marília, em que situações você usa a Maria Filó? Em todas as situações. A gente usa para trabalhar, a gente usa para uma festa descontraída, com amigos, né? Em todas as situações. Tem roupa para todos os gostos, para todas as horas. Raquel Vilar é o sinônimo de mulher de sucesso no Piauí, executiva, bem-sucedida, que comanda a empresa junto com o marido, né? Na área de oftalmologia. Como é receber uma marca como essa, mulher antenada, que viaja e que está sempre em dia com a moda, hein, Raquel? É, a gente tem que estar, né, Ivanildo? É, é muito bom ver Teresina crescendo, né, com a marca tão interessante como a Maria Filó, que possui produtos de excelente qualidade, de bom gosto, com muito estilo. Então, a Aline e o Vicente estão de parabéns por estar trazendo a Teresina, essa obra, essa laça lógica, com muito bom gosto. Mercado de moda no Piauí cada vez crescendo, produção local, regional e também nacional, grifes internacionais. Hoje tem a Maria Filó, marcando essa fase de ampliação do Teresina Shopping. E como é que é a repercussão disso nas redes sociais, nos sites, na internet? A gente está com duas blogueiras que vão contar um pouco pra gente de tudo isso. Agora mais pautas, mais eventos, mais material pra trabalho? Com certeza, né? O Shopping inaugurou agora muitas lojas bacanas chegando aqui em Teresina. E muitas pautas pra gente mostrar pra mulher teresinense que gosta de sapato, de roupa, gosta de montar aquele look pra sair pra balada. Então, a gente vai mostrar tudo pras meninas, tudo que tem de bom aqui em Teresina que está chegando agora. E aqui na Maria Filó, muitos objetos e desejos, não é? Gente, a Maria Filó é incrível. A gente, inclusive eu e a Tereza, estamos hoje de Maria Filó. A gente já acompanhava a loja, porque ela já, de outras cidades, que quando a gente viajava já conhecia. E é uma marca super jovem, super antenada, que está se usando hoje. Além de tudo, confortável, que é importante pra mulher. Acho que todo mundo vai gostar. As mulheres teresinenses vão amar essa marca. Letícia Mendes, sempre linda, bem vestida e também prestigiando a Aline, que é sua amiga, nesse momento especial, né? Você como consumidora, como vê a chegada da Maria Filó aqui ao Fiauí? Eu vejo que a gente só tem a ganhar. A cidade só tem a ganhar. A Maria Filó é uma marca muito boa. A Aline está de parabéns pela escolha que ela fez. E nós, consumidoras femininas, né? Temos muito a agradecer. Porque eu já comprava a Maria Filó, mas comprava quando viajava. Porque aqui a gente não tinha. É nessas viagens que a gente percebe o quanto que em Teresina as mulheres estão em dia com a moda, não é? E chegando a uma loja como essa fica bem mais fácil, Letícia. Com certeza. Inclusive, eu estava lá em Roma, fui numa cidade, numa loja, e a moça da loja lancheou a roupa que a gente estava. Você já estava usando a Maria Filó na Europa agora? Com certeza. A Maria Filó sempre. Ok. Um beijo, Letícia. Bom te ver. Um abraço para o Raimundo, para todo mundo lá. E a gente vai ficando por aqui nessa cobertura especial da inauguração da Maria Filó no Teresina.